Como é bom consumir bergamota in natura, não é mesmo? Mas esta é uma fruta que pode estar presente em diferentes pratos, simples ou sofisticados, doces ou salgados e até em drinks. Vamos ver como fazer um delicioso sagu de bergamota? A receita de hoje vai usar esta frutinha aqui, que é uma excelente pedida para o inverno gaúcho e de todos os lugares desse Brasil. Por que, Leila, que essa fruta é tão importante para a gente? Bom, no período do inverno a gente pode ver que várias... É a época das frutas cítricas, que contém bastante vitamina C e essa vitamina é bem importante para a nossa imunidade. Então aí a natureza é sábia, no período do inverno ela nos fornece os alimentos necessários para aquele período. Então consumir alimentos da época é fundamental. Ela é excelente para se consumir in natura, mas hoje nós vamos usar ela de um pouquinho diferente. De que forma, Leila, nós vamos usar? Vamos pegar uma receita aí bem tradicional de sagu. E nós vamos trocar então o vinho usando o suco da bergamota. Então tá, vamos deixar a Leila fazendo a receita e eu vou ali fora lagartear um pouquinho no sol, saboreando essa deliciosa tangerina ou bergamota, como a gente conhece aqui no sul. Ou mexerica. Ou mexerica também. Para iniciar a receita, nós vamos colocar então o sagu na panela. Vamos usar 5 colheres de sopa ou meia xícara ou 50 gramas, para quem tiver balança e quiser pesar. Junto com o sagu, nós vamos utilizar 200 ml de água. Cravo. A gosto. Eu vou botar uns 5 cravos. E canela. Vai para o fogo, fogo baixo, com a panela tampada, de 2 a 3 minutos. Enquanto o sagu está no fogo, vamos espremer as bergamotas para extrair o suco. Depois de 2 a 3 minutos cozinhando, nós vamos desligar o fogo e deixar descansando até amornar. Em torno de uns 15 minutos, 20 minutos. Agora já descansou, já amornou. Nós vamos acrescentar um pouco mais de água e novamente fazer um cozimento de uns 2 minutos. Por que deixar parado amornando? Porque ele vai cozinhando o grão internamente do sagu. Então, nós vamos acrescentar mais uns 100 ml de água. Ele fica esbranquiçado. Ligar o fogo e deixar mais uns 2 minutinhos. Depois de ferver a segunda vez, em torno de 2 minutos também, 2 a 3 minutos, nós vamos agora acrescentar o suco da bergamota. Em torno de 200, 250 ml. A bergamota está bem doce. Eu não vou agora acrescentar açúcar. Quem preferir e quiser adoçar mais, umas 2 colheres de açúcar mascavo, 2 a 3 colheres e mexer também. Agora ele vai ficar descansando para terminar de incorporar o sabor e de cozinhar bem o grão do sagu. Pode ficar de um dia para outro, descansando. Ele vai ficar mais consistente e incorporar bem o sabor. Está pronto o nosso sagu de bergamota, né, Leila? Um prato fácil, rápido e que várias pessoas podem comer, né? Mesmo aqueles que têm intolerância a algumas coisas, não é? Isso, então esse é um prato hoje em dia a gente tem muitas pessoas que têm, né, alergias ou intolerâncias como é o caso do glúten. Então esse é um prato que não tem glúten. Quem não pode consumir açúcar também só tem o doce da fruta, né, o açúcar da fruta. Então é um prato aí saudável e também de resgate aí, né, porque o sagu é muito tradicional. Então vamos experimentar agora. Nós temos então aqui um preparo pronto, né, já ficou bem consistente de um dia para o outro e agora vamos servir. Eu não coei o suco e deixei justamente, só retirei as sementes e deixei justamente os gominhos da bergamota, né? Vocês podem ver que tem os gominhos aí. Decorar, então. E quem quiser pode também com a casca devidamente higienizada pode usar aí a casquinha também de bergamota para decorar e que também pode ser consumida. Vamos à degustação, Raquel? Vamos experimentar, então. Muito bom, muito gostoso. Tem o sabor da fruta, mas não é muito ácido, né? Muito bom mesmo. Obrigada, Leila. De nada. E um bom apetite. E um bom apetite. Legenda por Sônia Ruberti